Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Nissan Barigui. Quer levar para a sua garagem um Nissan? Esta é a sua hora, esta é a sua semana para levar para casa um Nissan nas melhores condições. Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia. Com certeza, nas melhores condições da cidade você vai levar o seu Nissan. Porque quem testa, compra. Quer taxa zero no Vesta? Aqui tem. Quer taxa zero no Kix? Aqui tem. Quer taxa zero no Sentra? Aqui tem. É uma loucura, é um festival. Então não perca, venha para cá. Vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro. As melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira. Eu tenho para você, para esta semana, Nissan March SV 1.0 a partir de R$ 47.900. Eu disse, a partir de R$ 47.900. Para esta semana, Nissan Versa 1.0 modelo S a partir de R$ 52.900. A partir de R$ 52.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui da 15 de novembro. Mais uma super oferta. Nissan Sentra S modelo automático a partir de R$ 89.900. A partir de R$ 89.900. Para esta semana, na Nissan Barigui da 15 de novembro, tem Nissan Kicks modelo S, câmbio mecânico, a partir de R$ 74.900. A partir de R$ 74.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui da 15 de novembro, nós preparamos para você a Nissan Frontier modelo LE, câmbio automático, a partir de R$ 169.900. É então na hora de trocar de carro. Você merece levar para a sua garagem um Nissan. E Nissan Marçal, definitivamente aqui com estas ofertas incríveis para esta semana. Verdade, incrível, Nissan não dá para perder, porque japonês de verdade é Nissan. Quem testa, compra. Venha para cá, faça um test drive, eu e minha equipe vamos preparar a melhor negociação da cidade. Então não perca, venha para cá. Quer um Nissan? Já sabe, vem para a Nissan Barigui. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. A Nissan Barigui é a Nissan Barigui.